complicado. Aí, pronto. Aí, durante esse tempo, né, Carlinhos gravou. Sim, o Carlinhos Maia gravou. Carlinhos gravou eu e o rapaz. Aí foi quando ele deu os 5 mil reais. Carlinhos deu 5 mil reais. Acho que a maioria do pessoal sabe que ele ajudou a dupla com 5 mil reais. O Carlinhos Maia ajudou a dupla dando 5 mil reais. Exatamente. Com a dupla. Sim, com a dupla. Só que ele sabia que a gente tava fazendo parte de um projeto que era de levar o nome dessa banda. Só que ele disse, não, olha, é pra dupla, pra vocês. Ah, ele falou pra vocês. Ah, pra dividir entre os dois, né? Entendeu? Pra vocês. Não, pra dupla, os dois, é. Os dois. A banda. Mas não pros sócios. Pros sócios, como eles estavam lá, ele que tem o que investir, tirar do bolso, né? Porque é muito bom. Porque é a lógica. Eu chegar sendo sócio, o Barrudo tá com você, eu digo, aí eu sei que o Carlinhos vai ter ajudado, eu vou ser sócio. Aí, do nada, o Carlinhos dá 10 mil conto, aí eu pego esses 10 mil e dou o sócio pro sócio investir, sendo que o sócio que tem que investir o dinheiro dele. Eu, tendo dinheiro, até o mesmo mesmo, entendeu? Aí, tipo assim, até na hora a gente ficou meio assim, alucinado. Porque o propósito do sócio, Nielle, é ele ajudar você, não você ajudar ele. Depois que tiver fluindo. Depois que tiver fluindo, né? Do empresário, quer dizer, não sócio, empresário. Isso. Aí, pronto. Aí a gente muito, assim, muito, vamos dizer, alucinado, né? Por tudo que vinha falando, pra gravar CD, minha gente. Hoje em dia a gente sabe que CD se grava, mas é mais do que investe quem em plataforma digital. Digital, é só. Aí, não se comeu reais. O homem veio bater. Lá vai eu, meu Deus. Lá vai eu falar, eu tô falando demais. Não, mas tem que falar, bora. Nielle, quando o Carlos deu o 5 mil, ele viu não foi de histórias, ele viu não foi... Exatamente. Assim como apareceu outras pessoas, entendeu? Sempre vai aparecer. Sim, é, sempre vai. É, e esse rapaz do outro dia já tava aqui. Continua. Entendeu? Ele não é daqui. Não. Ah, malandro. Então foi muito rápido a jogada de chave dele. Foi, tipo, algo muito da noite pro dia e tal. Aí ele pensou, né? Eu investi... Ah, vocês têm esse dinheiro aqui, dá pra vocês investir nisso, nisso e nisso. Tirando o corpo de banda financeiro dele de fora. Exatamente, porque a gente tem 5 mil reais. Aí é muito bom. Aí a gente, meu Deus. Depois de um tempo, não. Sentamos. Não, não é isso. Cheguei até a fazer avisar, tipo, pra Maceió, aqui pertinho. Sim. Levando o nome da banda, fazendo divulgação. Fez a entrevista. Ah, fez profetagem de negócio, não foi? Viu do meu Instagram. Caramba. Entendeu? E tava estourado também, né? O Carlos deu o arroba junto... Exatamente. Não, eu participava do... Do quadro... Do quadro. Sim, do Lucas. Eu lembro que eu levei. Que me ajudou bastante. Eu amo o Lucas. Carlinhos também, mas... Tipo assim, era um momento que eu tava... Eu acho que duas vezes, não foi? Foi. Foi duas. Levei duas vezes. E ganhei as duas vezes. As duas foi. Eu lembro. E foi assim... Muito... A gente tava muito avoado e se deixamos se levar durante o ano. Aí ele... Então, ele chegou quando ele viu que o... Antes do Carlinhos dar essa grana a você, ele já tinha investido em alguma coisa ou ele só tinha falado? Investido... Nada. Só na arte da banda. Na banda... A arte eu faço no celular. Na banda qual era... Tinha o nome dele. Era o nome... Ah, então a banda já tinha... E eu acho que ele não investiu. Já tinha arte pronta. Só mudou sua foto. E a do rapaz? Não foi nem foto. Porque daí ia ter o trabalho de tirar foto. Ah, vocês não foram, não. Que loucura das fotos. Nome da banda. Tá vendo? Aí... Aí... Sim. Aí botou pra gravar. Lá vai... Meu Deus. Isso aqui vai render umas três horas. Eu quero que venha, meu filho. Nós tem até amanhã. Aí... Não caiu. E nem nada caiu. Aí lá vai a gente. Cheguei a gravar uma música. É virar homem. De Maravilha Mendonça, inclusive. Aí gravei uma música. Né? Ele botou um rapaz pra gravar com a gente. É... Só que assim, né? A gente sabe que pra gravar a gente tem que ter uma qualidade boa. De voz, estudar. De voz e tudo mais. E tipo assim, foi da noite pro dia. Ó, você vai gravar essa música e tal. Inclusive, eu estava gripada. Nem assiste a grande é assim. Entendeu? Foi algo assim, meio que... Eu já tirei daí, que não era nada profissional. Aí você foi pra Maceió, fazer isso? Não, foi aqui em Penedo. Por quê? Porque eu estava arreadíssima nesse dia. Gripada. Peguei uma virose e ainda gravei a música gripada. Você foi, bicha? Não, exatamente. Cara... Pra você ver como é as coisas. Aí daí eu já tirei de banda. Daí, né? Já estava sacando as coisas. Véi, isso não é profissional, não. Como é que... Por mais que tenha pago ou algo do tipo... Tem que zelar pela qualidade. Mas todo empresário, quando ele quer... Eu acho, meu ponto de vista, quando ele quer sugar de alguma pessoa, ou ele é caloteiro, o que é que ele faz? Ele disse que já associou várias bandas com ele. Não sei se ele chegou a dizer isso com você. Ah, eu que gerenciei a banda tal. Vou dar um exemplo. Eu que... Foi o que estou... Eu é safadão, rapaz. Eu que não sei o quê. Joga esses pantinhos pra você acreditar, né? Porque se chegasse dizendo Oi, eu nunca investi em nada, não. Mas se vocês estiverem dispostos, a gente ia ficar com o pé atrás. A gente não ia se dispor tanto, né? Mas daí chegou dizendo que tinha isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e outro. E depois que a gente se... Decidiu, né? Romper, não querer. Graças a Deus a gente não assinou nada. Eu ia perguntar isso agora. Assinou o contrato, não foi? Graças a Deus. Porque daí o processo ia ser bem pior. Mas aí você... Ele foi tão burro ao tempo de... Sabendo que você estava tão querendo... Você assinava o contrato, eu acho. Não, naquela época você estava querendo. Você não tinha a visão que você tem hoje. Um exemplo. Ele ofereceu pra você o mundo e o mais. Ele disse, Niel, pra acontecer isso aqui, eu preciso que você assine esse contrato. Você... Caramba! Né, parro do... Apesar que... Ó, pra você ver como ele é. Conheci através do Instagram, né? Vixe Maria! Não, isso... E esse rapaz, ele sempre mandava mensagem pra mim. Todo vídeo que eu postava. Todo vídeo que eu postava. Elogiava. Rapaz, vamos gravar o seu CD. Parará, parará, parará. E eu, mãe, repara, percima-me. Que armada. Apertei no perfil. Nada de mais. Sou normal. Instagram é uma vitrine, né? Sim. Se você trabalha com isso, você tem que mostrar... Tem lá, isso. Correto. É, o seu trabalho. E eu via, meu Deus, via umas coisas antigas e tudo mais. Só que eu... Então, isso não é certo, não. E pronto. Mas você veio... Morreu. Veio ver isso agora? Não. Antes de tudo, ele já comentava nos meus vídeos. Bora gravar o CD. Ah, sim. Só precisa gravar um CD. Só precisa de uma oportunidade. Vai estourar, você precisa fazer isso. E eu sempre observando. Eu disse, meu Deus, não. Isso...